Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes, meio gripado, mas a gente tá aqui pra mais um vídeo Dessa vez, mano, vamos falar de Playstation 5, mano Coisa boa! Playstation 5 e na Amazon, mano, uma plataforma muito confiável Não só de Playstation 5, mas acessórios originais, oficiais, câmera, controle, base de carregamento e tudo mais Mas antes de mais nada, não esquece de me seguir no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, tá na descrição E gente, muito importante, como a demanda de Playstation 5 é muito alta, pode ser que o link esteja esgotado Já aviso, ah Rafa, cliquei no link e não tem mais Inclusive, eu vendi um Playstation 5 ontem Por que que eu tô falando isso? Porque eu sou afiliado da Amazon, eu crio o linkzinho, divulgo pra vocês e eu ganho uma comissão Se eu vender alguma coisa Então, consegui vender um Playstation 5 E a pessoa foi feliz, né mano, porque vocês sabem que é raro Então, a data que você tá vendo, pode ser que tenha ou pode ser que não tenha Igual a gente vai ver aqui os links a Luvivaço, né, na data que eu tô gravando, 17 de maio Vamos ver se tem, se não tem Mas vou começar com os acessórios E daí vocês veem Mas lembrando que todos os produtos são oficiais da Amazon, né Vendidos e entregues pela Amazon Então, bora lá! Gente, vamos começar com a câmera HD do Playstation 5 Aqui ó Enviado pela Amazon, tudo certinho, mano Tenho que dizer pra vocês que produto oficial, Playstation 5, a câmera Eu achei um preço bom Inclusive, tem um amigo meu, o John Salve, salve, John Que o cara streama com a câmera Com essa camerinha do Playstation, mano Tem tudo, tem tudo Playstation 5, câmera, headset, microfone, o cara é top Enfim, o linkzinho vai tá na descrição Lembrando, vocês podem comprar por outro site Mas comprando pela Amazon Que é um site, mano É tipo uma loja muito confiável Eu ganho uma parte também disso Tipo uma comissãozinha pra eu ter mandado o link pra vocês Beleza? Só avisando isso Então, câmera HD Playstation 5 Link na descrição Eu tô com o nariz todo trancado Com essa voz de coisa aqui, mano Ignorem Esse headset eu acho muito bolado Mano, esse Midnight Headset Cara Na moral Olha isso Cara, é muito bolado, gente É muito diferente Tem o branco Obviamente, tem o branco Pra quem quiser, né Mas, mano O Midnight Eu vou deixar as duas versões, tá, gente Mas O Midnight Black Pra mim É a mais foda Inclusive Tá em promoção, né Lembrando Também Produto Enviado pela Amazon Site super confiável Enfim Qualquer problema É só entrar em contato Devolve dinheiro Aquela coisa Marota de sempre Então Esse headset Sem fio, né O Pulse 3D Midnight E o branco Todos Vai tá separadinho Na descrição, beleza? Vamos pro próximo, mano Próximo Base de carregamento Do DualSense padrão É uma coisa que é necessária Obviamente Tu vai precisar É um acessório Muito legal E não é um acessório Muito caro Inclusive Tá em promoção Cês tão vendo De R$2,49 Por R$1,99 Então, mano Se o Templar Seja um 5 Ou pretende comprar Já compra a base de carregamento Que é top, mano Top demais Então, tá aqui, ó Basezinha de carregamento Estação de carregamento Que eles chamam Também vai tá na descrição O link E já tá com desconto, né, galera? Então, comprando pelo meu link Também aproveita E se ter desconto Então Tá mandando a braba E, gente Não esquece de me seguir No Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ E é isso, mano Vou tentar trazer Alguns vídeos assim De promoções Inclusive, eu fiz De Nintendo Switch E a galera me agradeceu demais Porque conseguiu umas baita promoção Então, bora lá Gente Agora é o momento delicado Controle DualSense Esse é o brancão R$389,99 Tá em promoção, mano Quase R$100 de promoção Tem O Red Já não tá mais barato O Roxinho Que é o Cosmic Mano O Black Cara Blackzinho Olha isso Deixa eu ver Pra mudar, né, mano Que é o Midnight Black Pra combinar Com aquele headset preto Você tá maluco, mano Lindo demais Lindo demais Essa edição Que é o mais caro Tem o azulzinho BB Que eu não achei muito legal Mas eu gostaria de ter Obviamente Na verdade Eu gostaria de ter todos, né Esse Edição azul BB Tem o rosa Mas enfim, mano Esse aqui não tem, mano Que é o Midnight Black Lindo demais Todos os links Na descrição Beleza Mas o que tá em promoção Mesmo é o padrão, mano O padrão Tá saindo Deixa eu ver 3 3, 8, 9 3, 8, 9 9, 99 Ou seja Cara Muito barato O negócio era 600 pila, mano Aproveita Então Link na descrição Vamos ver O principal Será que tem? Vamos ver aqui, ó E, mano Na data de hoje Está esgotado O Playstation 5 É, mano É Porém Você pode clicar nesse link E tá disponível Entendeu O que eu quis dizer? Tipo Agora a hora que eu tô gravando Não tem mais Porém Na hora que você For comprar E clicar no link Pode ser que tenha Então Galera Só aproveitar E ser feliz, mano Mas Eu vou te dizer Que tava em promoção Na Amazon Por isso que acabou Tava tipo 4.200 Mano 4.200 O Playstation 5 Nossa Coisa de louco, né Coisa de louco Obviamente Então, galerinha Espero que vocês tenham gostado Esse foi, então, o vídeo Mostrando alguns produtos Promoções Da Amazon Com relação ao Playstation 5, né E toda a linha de acessórios dele Então, se tu curtiu Quer algum link específico Quer me ajudar Ah, Rafa Cria um link pra esse jogo Me manda o link Que eu te mando O negócio lá Pra eu conseguir ganhar alguma coisa, né Comissãozinha do Rafa Então, gente Muito obrigado Se tu tem alguma sugestão De Ah, Rafa Oferece Xbox Ah, Rafa Oferece Esse negócio aqui Vê se tá em promoção Nintendo Switch E é isso Comenta aí Deixa o like Valeu Falou E fui